Novena de São Bento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre se mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afastem todas as desgraças, sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai São Bento, do Senhor Deus onipotente, a graça que necessitamos. Faça seu pedido. Faça seu pedido. São Bento, Dá-nos a graça de que ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Amém. Terminamos o terceiro dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.